bem vindos ao canal quem sabe meu nome é marcos mendonça se gostarem do vídeo final deem seu like se inscrevam compartilhem cultura e conhecimento é o objetivo desse canal aqui você vai encontrar tudo que você precisa e um pouquinho mais vamos lá hoje a gente vai falar de arqueologia arqueologia é a ciência em que você pega evidências físicas e com ela você transforma em fatos você se começa a descobrir o como um povo vivia com o povo se relacionava e você começa a construir a história a partir de evidências físicas os arqueólogos conseguem fazer isso mas arqueologia não pense apenas que apenas para falar do passado você pode também reconstruir através da arqueologia coisas de evidências do presente bem recente da arqueologia também pode ser utilizada para isso vocês devem ter ouvido falar por exemplo de alguns métodos de arqueologia como tratamento do carbono 14 o tratamento do carbono 14 nada mais é que você poder dar tarde terminar dos ossos para saber qual qual quantos anos eles têm né se tem milhares de anos e tem centenas de anos e tem dezenas de anos através do tratamento do carbono 14 você consegue descobrir qual a origem daqueles da idade daqueles ossos e consequentemente através disso você conseguir compor uma região ou seja como é que era habitada quais os povos que viviam como eles trabalhavam através por exemplo quando você abre um sítio arqueológico você consegue por exemplo ver vestígios de fogueiras vestígios de potes vestígios de vários utensílios que eram utilizados e assim você tem uma ideia se reconstrói toda uma nação se reconstrói todo um povo você reconstrói toda uma uma ideologia que naquela época era vivida por exemplo vamos voltar um pouquinho mais tarde lembra do primeiro ser humano que foi encontrado ou pelo menos era considerada dos primeiros seres humanos encontrados que foi encontrado lá na áfrica a áfrica a gente sabe que o berço da civilização o australopithecus afarensis ou a nossa amiga lucy eu fiz um trabalho dela na época de escola lucy foi considerada as primeiras evidências do ser humano aqui na terra e com isso você vai começar a descobrir várias outras evidências vários outros fatores você volta ao mundo grego por exemplo você consegue construir todo mundo grego através da arqueologia você consegue reconstruir todo mundo humano através da arqueologia você tem aquela parte das lanças de pedra né aquelas pontas de pedra você consegue por exemplo no caso dos estados unidos reconstruir toda uma cultura navaja por exemplo na época do faroeste na época dos calbóis você consegue todo um retorno a essa cultura você consegue identificar o que aconteceu você consegue mexer no passado e aprender para o futuro a arqueologia é um ramo fantástico e como é que está a arqueologia no brasil está muito bem obrigado ela precisa ainda de alguns incentivos ela precisa melhorar cientificamente ela precisa de alguns dados a mais ela precisa se renovar mas é no brasil você tem muitos sítios arqueológicos descobertos e esses sítios arqueológicos foram descobertos aqui no brasil eles estão sendo trabalhados e começa a mostrar vestígios da presença humana aqui no brasil existem livros que são editados alguns raros como esse aqui é você só encontra nos sítios arqueológicos eu estive visitando um aqui inclusive no rio de janeiro sim você tem sítios arqueológicos aqui no rio de janeiro muito próximos da cidade do rio de janeiro e que você pode visitar e você pode estar lá você pode presenciar você pode ver a cultura pré-histórica eles existem então aqui é só ir é só olhar tá eu vou falar de algumas coisas por exemplo lá no município paulista de santa bárbara do oeste tem um sítio calubi ele trata-se de um exemplo de aproveitamento pré-histórico do silex que manipulada com técnicas sofisticadas redondou em artefatos de extrema elaboração corrobora também uma certa uniformidade que se refere aos padrões de fixação pré-histórico ou seja lá em são paulo no sítio calubi você tem todo um lado pré-histórico você tem toda uma cultura pré-histórica que está sendo estudada você pode ir lá ver dá um pulinho lá dá uma pesquisada lá em santa bárbara do oeste você também tem o sambaqui de cambuinhas você sabia que em cambuinhas no município de niterói na praia de itaipu entrega um projeto de pesquisas arqueológicas do litoral de itaipu eu aposto que você não tinha a mínima ideia que isso acontecia tá lá cara dá um pulinho lá dá uma pesquisada dá uma olhada no passado do brasileiro antigo no passado do brasileiro pré-histórico existe ele funciona ele tá lá ele precisa do seu apoio ele precisa da sua ajuda o sambaqui de cambuinhas apresenta um quadro de eventos pré-históricos situado entre 7.956 e 1410 anos antes de cristo olha o tempo olha o que nós temos de cultura olha o que nós temos de curiosidades para serem vistas lembra lá no museu nacional nós temos a nossa evidência pré-histórica que infelizmente se perdeu no incêndio mas tava lá você tem muito mais coisa ainda para ser descoberto o brasil é muito grande o brasil pré-historicamente falando ele tem muita evidência de artefatos de cultura nós temos as cavernas lá em minas lembra nós temos as cavernas com pinturas rupésteres vocês sabem o que são pinturas rupésteres pinturas rupésteres são pinturas feitas na época pré-histórica aonde você desenhava nas cavernas tudo que acontecia no seu dia a dia através dessas pinturas você consegue verificar como é que funcionava a cultura de um povo pré-histórico tá eu acho interessante você verificar um pouco disso em minas gerais tem muito disso outro ponto interessante que eu falei aqui no rio de janeiro também vocês conhecem o sítio arqueológico que tem lá em jaconé jaconé sim município de saquarema lá foi aonde eu fui aonde eu comprei esse livro que tem um sítio arqueológico onde você tem evidências pré-históricas você saber que aquela área de saquarema você saber que aquela área de jaconé é um poço de cultura das civilizações pré-históricas aonde você encontra pode encontrar várias evidências da cultura pré-histórica aqui no brasil e aqui no rio de janeiro arqueologia arqueologia é um ponto aonde você viaja no tempo aonde a sua máquina do tempo funciona e aonde você consegue identificar o seu passado nunca esqueça do seu passado pois é através dele que aprendemos para poder viver um grande futuro tá então arqueologia é uma ciência das mais importantes dentro da humanidade nosso bate-papo de hoje nossa conversa de hoje ela é uma conversa rápida uma conversa tranquila é uma conversa simples mas voltada para que vocês conheçam um pouco mais tenham a curiosidade de entender um pouco mais sobre arqueologia e a arqueologia dentro do brasil precisamos de arqueólogos precisamos de pessoas voltadas à cultura e conhecimento pois é a partir da cultura e conhecimento que a gente faz uma nação um ótimo dia para vocês se gostaram do vídeo curtam espalhem critiquem comentem aperta aquele sininho para que sejam notificados os vídeos relativos à cultura e conhecimento que não são apenas dicas ou algumas coisas assim não seja aquele meu papo de amigos que é uma outra parte do canal que a gente está fazendo vão ser normalmente as segundas e quintas com raras exceções mas normalmente as segundas e quintas fiquem com deus até uma próxima eu tô por aqui amigos foi um prazer estar com vocês mais uma vez vamos lá arqueólogos vamos vamos pesquisar vamos escavar vamos descobrir vamos ver 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 vamos ver